Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu gravei o tutorial passo a passo desse arranjo lindo de arco-íris com numeral na base e três balões no gás hélio. Eu gravei passo a passo, espero que vocês gostem muito, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida e sugestões de vídeo também, vocês podem deixar aqui nos comentários porque eu tô respondendo todas as dúvidas que vocês têm me mandado por aqui, tá bom? E é isso, um beijo, espero que vocês gostem muito desse vídeo. Tchau! 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 aqui nos comentários o que vocês acharam desse arranjo. Me contem também se vocês gostam de vídeos que eu explico ou de vídeos que eu coloco a musiquinha assim, porque eu acho que quando eu tô explicando eu falo muito, tá? Então vocês podem deixar aqui nos comentários o tipo de vídeo que vocês gostam. Se é mais falando ou com a musiquinha no final e só mostrando mesmo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.